O amor de Julieta e Romeu Igualzinho o meu coteu Igualzinho o meu coteu Olá pessoas, tudo bem? Eu tô ligado que tem uns filhos de Dilma Rousseff Com cabo eleitoral de Bolsonaro Que tão inventando um monte de fake news Falando sobre a minha pessoa Falando que eu não tenho mais criatividade nenhuma Pra fazer vídeo interessante Por isso que eu tenho que ficar jogando Jogo normal assim Que eu não tenho mais capacidade de fazer um case mod De fazer um vídeo de montagem, de edição É verdade Então bora pro jogo Splendidip pra hosteira Então é isso aí, no último episódio A gente foi visitar o navio fantasma Quase que tubarões me mordam E quase que não volta pra casa Mas tá beleza Vou aumentar mais nosso barco Procurar uma outra ilha Que tenha mais recursos do que essa Pra poder survival ver Acho que eu posso colocar aqui atrás Pronto Aí ó Motor de polpa Pronto Não tem gasolina Vamos levar agora um punhado de coisa Pega essa caixa aqui A gente põe Tudo lá dentro Vamos levar os coconuts Que vai que me tem cobra lá Essa Essa Cara eu tô com medo desse barco afundar com tanta caixa Meu Deus Olha a água entrando lá A ilha misteriosa Tubarão duende Seguindo Olha lá Virou pra bater Quase que me pega Olha o tamanho do caranguejo Nem põe nada não Mas tem umas árvores boiando aqui Lá vem Ai pegou Tem um porco aqui Ai que susto Eu já tinha visto o porco Mas achei que era outra coisa Tem um navio soterrado aqui Batata Vixe Olha o tamanho do poerco ali Será que é aquele que ataca? Vamos saber agora Ai caramba É ele mesmo Ai Jesus Ai meu Deus do céu Segura o porco Alguém segura esse porco Jesus Alguém segura esse leitão Ai me acertou em cima do bagulho Corre o diabo Isso Meu Deus do céu Porco maluco Ai eu pego a lamparina Ai a churrasqueira com tambores Vamos estrear ela aqui Com carne de caranguejo gigante Ai é só soltar aqui Hum hum Coisa Aqui pra me proteger do sol Aí faz o telhado aqui Do lado de cá Essa carne tá pronta Hum delícius 11 dias sobrevivendo Ai ó A bagaça aqui Que ai junta todas as gordinhas que fizeram ali certo? Ou então posso deixar ela pra dormir lá em riba né? Pra não atrapalhar mesmo Tive sede E não me desce de beber Olha o tubarão Tá ali ó Olha lá Ele tá querendo Ele tá me chamando É já que eu vou aí Tubarão Deixa eu só acabar minha casa ali Você vai ver só Se eu não vou aí Pra não conversar Tubarão doente Tá ali só me esperando Ele quer porque quer me pegar Como é que tá ficando essa casa? Isso Jeremias Não mandei você vir Agora você some né? Lá vem ele ó Onde é que ele veio? Ele zomba na cara do perigo Tem a porcaria dos caranguejos aqui ó Vou gastar todas as madeiras da ilha fazendo lança Frega o pau Pra poder armazenar Lava a gacita A lamparina cá Isso Bem dormido Bem dormido Música 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 Legenda Adriana Zanotto